Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, olha só, novidade aqui pra vocês, começamos a mexer aqui na sala, né? Voltamos a fazer umas obrinhas. Deixa eu ligar o flash aqui, apesar que tá melhorar a claridade aqui pra vocês. Olha só, gente, já arrancamos a porta de madeira, não, né? O pedreiro, né? Arrancou a porta de madeira que tinha ali, já fechou, tá? Já quebrou aqui, já arrancou a janela também, ó. E agora ele vai quebrar aquela parte ali, aí vai acertar aqui tudo certinho aqui, fazer o quadrado. Vai acertar tudo e eu vou mostrando pra vocês como é que vai ficando, porque vai vir outra porta pra cá e vocês vão ver tudo como é que vai ficar, né? E é tudo aos pouquinhos, gente, porque o material de construção subiu demais. E eu tive que comprar tijolo, porque já tinha acabado o meu tijolo, tive que comprar uns tijolos avulso pra fechar ali, fazer o negócio aqui. Tive que comprar piso, o piso tá ali? Não vai dar pra mostrar pra vocês agora? Não vai dar pra mostrar pra vocês agora? Tô gravando enquanto o pedreiro foi em casa, gente, porque eu tenho vergonha de ficar gravando com a pessoa vendo. Eu quero gravar pra vocês, olha só como é que é esse piso aqui, ó. Esse piso que eu comprei ali, depois vocês vão ver onde que ele vai entrar, como é que vai ficar, ó. Uh, tenho medo de cair tudo aqui, gente. Ó, mostrar pra vocês a porta aqui por fora, como é que ficou. Ó, aí vai vir o embolso certinho. Tive que dar um pause aqui pra espirrar. Tá ali a janela, que saiu daqui. Não vou me desfazer dessa janela, uma janela de um bom material. É, eu vou colocar num quartinho que a gente vai fazer lá atrás, pra guardar as bagunças que eu já falei pra vocês, e a porta também. Não sei se esse caixonete vai dar pra aproveitar, talvez eu compre só outro caixonete. Mas a porta tá aqui, a fechadura, né, a gente já tem a chave, lógico. E aí vou aproveitar lá pra trás, a porta e a janela. É só dar mais depois, dar uma lixada, mais uma mão de verniz. Essa janela do quarto dos meninos também eu vou trocar. Ah, já falei com vocês, por que que eu vou trocar a janela de madeira? Pra quem tá chegando novo, caiu aqui de paraquedas. Eu vou trocar a janela, porque janela de madeira dá muito trabalho. Muito trabalho, pra limpar. É trabalhoso, entra muita poeira, ó. Vou aproximar aqui pra vocês, ó. Muita poeira, né, muito cantinho, muita frestinha pra tá limpando. Tem que tá lixando, tem que tá invernizando. Meu esposo também não tem muito tempo. Tá vendo? Né? Tem que tá sempre cuidando, porque senão pode dar cupim, pode dar, né, alguma coisa. E tem que tá sempre cuidando. E pra ficar bonito tem que tá sempre pintando, sempre ajeitando. Então eu preferi, né, tá trocando minhas janelas. Quem já tá me acompanhando aí, já tá vendo, que eu já troquei a ajuda da cozinha. Então é isso, por isso que eu vou trocar, tá, gente? Deixa eu bater uma foto aqui. A gente, sei lá, que eu não consigo bater foto gravando. Não consigo. Então tá assim, gente. Ó, quanto em tudo já saiu daqui. Desculpa, gente. Ó, quanto em tudo. Depois do meu esposo chegar. Não sei se der tempo. Não for hoje, mas se amanhã ou depois ele vai botar tudo no carrinho de mão. Então, levar lá pra... Lá pra trás. Ali tá os tijolos que chegaram. Né, eu comprei pouco, não comprei muito. Porque o tijolo aumentou demais. Cimento aumentou. Tudo de material de construção aumentou. Só que eu já tinha muita coisa aqui em casa. Eu já tenho areia, já tenho pedra, já tenho tudo. Olha o que a gente achou aqui na hora que abriu. Um cano. Mas não tá passando água, não. Ele vai cortar lá embaixo pra mim. Vai acertar aqui direitinho. Aqui tá essa janelinha, essa capelinha também de madeira que também vai sair daqui. Vai ser fechado isso aqui. Esse painel depois, né? Vou tirar uma televisão ali. Depois eu vou limpar tudo. Porque faz muita poeira. Esse painel vai vir pra outra parede. Ali. Mais ou menos ali. Naquele canto ali, né? Não tô no canto, mas pra cá um pouquinho. Vai entrar duas capelinhas. É seteira que fala, né? Seteira, mas eu falo capelinha. Vai entrar duas janelinhas de vidro também. Combinando com a porta. Vai entrar ali naquele canto ali. E aí vocês vão vendo como é que vai ficar. Mas a janelinha eu não vou botar agora, tá, gente? Porque a porta já é uma coisa bem cara. E a gente é assim. Vai juntando, né? Vai esperando um pouco. Vai juntando. Compre uma coisa aqui. Compre outra ali. Tem que tá pagando pedreiro pra fazer. Que muitas coisas meu esposo não sabe. E aí depois. Talvez mês que vem. Daqui a um, dois meses. Aí eu vou pagar pra fechar ali. E abrir ali. E aí eu vou ver com o rapaz pra fazer. As duas janelinhas dali. Só que eu só posso fazer ali. Depois que eu ajeitar essa parede de cá. Porque aqui, ó. Vai entrar também três fiadas daquele piso ali que vocês viram. Vai entrar três fiadas de piso aqui. Pra cima eu vou mandar fazer uma textura. Fazer uma textura e pintar. Depois que a parede aqui estiver pronta. A gente vai colocar o painel ali. Vai mudar o rec pra cá. E aí sim eu vou poder mexer na outra parede dali. E essa parede de cá. Que é de frente com a porta. Quando você entra essa visão que você tem. Essa parede de cá ela vai sair. Ela vai entrar uma viga ali em cima. Como eu já falei com vocês. Igual eu fiz lá na cozinha. Vai entrar uma viga. E vai ser quebrado pra baixo, né. Vai ser feito todo o acabamento em volta. Todo o acabamento. E essa minha sala vai ficar grande até lá no balcão. E aí tem mais uma surpresa aqui pra vocês, né. Que eu não mostrei também. Já chegou tem uns dias. Mas eu não mostrei. Meu balcão já ficou pronto, ó. Balcão é da cor verde Ubatuba. Ele tem dois metros de comprimento. Olha. Tive que pedir pros meninos baixarem a televisão, né. Que eles estão vendo o vídeo ali. No quarto. E ele tem dois metros de comprimento. Ó. Rapaz fez um acabamento ali. Aquela pedra que tá ali atrás. É que vai entrar lá na porta lá. Tem uma pedra ali por trás. Depois eu vou mostrar pra vocês melhor. Vou gravar essa primeira parte desse vídeo. Depois eu vou esperar o rapaz adiantar alguma coisa ali. Mais tarde ou amanhã, né. Eu vou gravando. E faço um outro vídeo. A segunda parte dessa obra aqui da sala. Pra vocês. Então se você chegou aqui de paraquedas. Ativa o sininho. Se inscreve. Pra você receber as notificações. E você que já é. Já faz parte aqui da família aí. Deixe seu joinha. Seu comentário aí. Deixe opinião. Sugestão. Tudo que vocês falam. Ajuda. Então ela tem dois de comprimento. Por 40 centímetros de largura. Como vocês tinham me dado a dica aí. Muitas pessoas me deram a dica de fazer com 40. Eu perguntei pra vocês. Faço com 30 ou com 40? Pessoal faz 40. Aí eu fiz com 40. E dois de comprimento. Ó. Vou aproximar aqui pra vocês verem a cor dela. É o verde ubatuba. Né. Ela imita o preto. Não chega a ser igual o preto. Né. O preto são. Ui. Embolei tudo. Preto São Gabriel. Né. Que fala. Que é aquele bem pretão mesmo. Que é bem bonito. Mas é bem mais caro. Então a gente faz esse verde ubatuba aí. Pra dar uma enganada. Olha a cor dele aqui. Ó. Mas é uma cor bem bonita. Eu gosto gente. Dessa cor. Na minha outra casa era de outra cor. Né. Quem me acompanha há muito tempo. Sabe. Era aquele. Cinza crumbá. E eu sempre quis botar essas pedras dessa cor. Né. Eu acho bem bonito. Eu também acho bonito outras cores mais claras. Mas eu tinha vontade de fazer dessa cor. Aí a minha cozinha assim. Acho que vai ficar com esse tom de também assim. As coisas pedras. Essas coisas vão ficar tudo em tom de preto. Né. Não sei que cor vou comprar depois o armário da cozinha. Aqui é o balcão. Pra quem não conhece. Descarte as bagunças lá no fundo. Porque a casa tá toda em obra. Olha. E fica cheio de bagunça aqui. Trena. Descartem essas coisas. Aqui. É onde vai entrar esse balcão. Tá. É aqui. E aqui que eu tô falando com vocês que o pedreiro. Aquilo lá gente. Aí não pode fechar. Porque a caixa ainda tá ali. Tem registro ali. Mas vai ser fechado. Tá. Que eu sempre mostro. Parece aquilo ali. Aqui também vai vir forro. Muita coisa fazer. Aqui eu já mostrei pra vocês que o pedreiro deixou os pontos de luz. Né. Vai vir o arremate. Vai vir o embolso daqui ainda. E aí. Quando o rapaz abrir essa viga aqui. Aí vai ser embolsada essa parte toda de cima aqui. Aí sim. A visão. Quem entrar aqui em casa já vai dar direto no balcão. Aí eu tô pensando. Vai botar o balcão aqui. Né. Lógico. Vai dar direto no balcão. Aqui vai entrar três banquetas. Três banquetas de frente com o balcão. Né. Eu mandei fazer o pé. Também daqui. Mas não sei se eu vou botar o pé. Gente. Tô na dúvida se eu vou botar o pé ou não. Porque o pé não ficou muito assim do jeito que eu pensava não. Eu vou ver ainda. Se eu vou colocar ele com o pé. Né. Aí vai ficar tipo uma caixa aqui. Pra entrar as banquetas. E aqui embaixo. Nesse pedaço aqui. Nesse pedaço aqui. Eu tô pensando em fazer de... De gesso. Tô pensando em fazer de placa de gesso. Esse pedaço aqui. O que vocês acham? Eu boto um piso. Um piso imitando pedra. Um piso com algum efeito 3D. Pode ser também. Que fica muito bonito. Tem uns pisos muito bonitos. Ou vou fazer de placa mesmo de gesso. Aquelas placas bem bonitas, né. Tô pensando em fazer aquelas que imitam a canjiquinha. Fica bem bonito dali pra cá. Porque como o balcão é preto. Entre aspas, né. É preto. Branco pra baixo vai ficar bem bonito. E aqui. Eu tô pensando em... Em botar um piso aqui da sala, né. Que esse piso vai sair. Vai entrar um piso só. Todo até ali. O piso daqui. Eu tô pensando em botar um... Um begezinho assim neutro. Neutro. Porque eu não achei mais daquele piso que eu botei no meu quarto. Então, aqui. Aqui tá a janela. Ai, gente. Fui me abaixar. Fui me abaixar. Dei com a testa ali. Ai, meu Deus do céu. Aqui tá a janela que vai entrar aqui. Né. Essa janela vai entrar aqui. Vai ficar um pouco mais alta. Que eu vou pegar a medida que tá lá na cozinha. Vai entrar mais ou menos dessa altura aqui. Aí vai ser feito todo em bolso pra cima. Todo arremate bonitinho. Isso aqui também vai ser tudo revestido. Ai, a janela vai entrar aqui. Já tem a pedra também dessa janela já comprada. Como eu já tenho essas coisas compradas há um tempo. Que eu comprei. Agora é só. Né, gente. É cimento. Que a gente compra devagarzinho. E pagar os pedreiros. Que é o mais difícil. Que o pedreiro sai sempre mais caro. Então, vai ser isso. Essa janela vai entrar aqui. Eu já falei isso várias vezes. Mostrei em vários vídeos. Mas sempre chega gente nova. Então, é bom a gente tá mostrando. E ali também tá vasculhante do banheiro também. E eu vou ter que mexer no meu banheiro. Eu não estava esperando isso agora. Mas o banheiro que acontece, gente. Eu refiz todo o esgoto dessa casa. E esse meu banheiro tá no esgoto antigo. E esse esgoto tá entupindo. Tá dando problema no meu banheiro. A gente vai ter que refazer a parte de cano. A parte de baixo do banheiro. A gente vai ter que quebrar o chão do banheiro. Refazer os canos. Pra jogar pra fossa nova. Dar outro contrapiso no banheiro. E botar outro piso pelo menos no chão. Então, já que eu já tinha comprado o vaso novo. Já tinha comprado a janelinha também pra trocar. Porque a janelinha que tá lá de madeira tá bem feia. Né? Então, já que eu vou trocar já a janelinha. Vou trocar o vaso. Eu também acho que eu vou trocar a pia, né? Porque a pia não vai ter nada a ver mais com o banheiro. E eu vou comprar um outro piso pra botar lá no chão. E o piso de lá é todo branco. Também é um piso, assim, que tá bem feio. Eu não queria mexer com isso agora. Mas vai ser necessário. Devido o esgoto tá dando problema. Mas, provavelmente, não vai ser esse mês ainda. De repente, vai ser no começo do mês que vem. Porque eu ainda tenho que, né? Esperar juntar alguma coisa pra ir comprar o piso do chão. Não vai ser muito. Né? Porque o banheiro é um banheiro de 2,5 por 1,5. É um banheiro de 1,54 por 2 e pouco. Eu me di ontem. 2,40 e pouco. Ou 2,50. Não é tão grandão. Também não é tão pequeno. Mas não vai ficar tão caro o piso do chão. Né? Aí eu vou ver lá o que eu vou arrumar lá nas minhas artes lá. Que vocês sabem que eu gosto de fazer arte com obra. Gosto de quebrar. E aí a gente vai botar do nosso gosto, né? Lá o que der pra modificar. O que der pra fazer. Porque nem tudo tem como mexer, né, gente? Vocês sabem, né? Às vezes vai precisar cortar alguma coisa lá na parede. Que eu tô querendo mudar a pia de lugar. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer um tour pelo banheiro antes de mexer nele. Vou dar uma mostrada nele todinho. Pra vocês. E aí eu vou mostrar o que eu tô falando. Mas hoje o foco não é isso. Hoje o foco é a sala. É isso que eu vim mostrar pra vocês aqui. Minha sala vai ficar até aqui. Isso aqui vai sair tudo. Vai ficar muito bom. Vai ficar uma sala bem grande. Né? E aí, ó. O painel vai pra lá. Essa visão que tá aqui. Os sofás tão pra cá. A televisão tá ali. Tá tudo empoeirado. Porque ele quebrou ali, né, gente? Lógico. É muita poeira, né? Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui. Na hora que bote na porta, ó. Agora dá pra vocês verem melhor. Lá fora. Minha varanda também é uma varanda que ainda não tem piso. Ainda ali vai levar essa pedra preta ali. E minha varanda também não tem piso. Eu também vou comprar um piso depois antes de derrapante pra botar ali na varanda. A casa não tem forro. Depois vai levar um forro. Mas isso vai ser bem futuramente. Então minha sala tá assim. Tá essa bagunça. E é isso. Deixe seu joinha aí. E fica ligado pra ver a segunda parte. Como é que vai ficar finalizado. Tá bom? Beijo. Obrigada por vocês que estão assistindo meus vídeos. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.